E você acompanha ao vivo aqui na NBR a transmissão do desfile de 7 de setembro em Brasília. Nós também vamos trazer informações do Rio de Janeiro e de São Paulo. A cobertura começa às 8h15 da manhã. Depois você assiste aos melhores momentos aqui no NBR Notícias. Não perca!